Nós não inventamos o serviço de animação para eventos, nós o reinventamos. Pensar diferente, ser diferente, fazer diferente. Essa é a nossa história. Mais de 50 profissionais, independente de cor, cabelo ou tamanho, contaminados pelo mesmo sangue verde, conectados pela mesma paixão. Juntos, vamos fazer a melhor noite da sua vida, pois você faz a festa! E nós é a diferença! Dada, boom, your body, don't stop, come on, yeah, I'm in the floor, let's get it on. Dada, boom, your body, don't stop, come on. I come around with you, I come to hit the floor, dance in my mind, I'm about me and you, get together, wanna see you move, come on, no time to waste, can't move your waist, rock the line, dada, run a big party, I want to make you move, your body, rock the line, 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 everybody, count your body, come on, hit the floor, Nothing who wants, but the talvez you know the que you can say, Get up now, get up now, get up now, I'm�도 birthday, rock the line, rock the line, equ savournait, get up now, get up now, get up now, it's my leg,orta! And ser diferente! M convert! Ser diferente! M Copy! Fazer a diferença! M 같이! Vamos quebrar tudo! M l 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 m l l l l l l Obrigado.